Bom dia, hoje agora está às 7h15 da manhã, Joinville dia 30 de setembro, o dia amanheceu todo nublado, friozinho, não sei com quantos graus, mas deve estar com uns 12, 13 graus, está bem frio e aqui Joinville é assim, frio bastante, vocês acompanham meus vídeos e podem ver que eu sempre posto, frio, chuva né, está demorando bastante de passar o frio esse ano assim, nós estamos já no setembro, mês de agosto que era comparado com agosto meio seco e passou um tempo bem úmido, agora aqui também ainda com chuva, hoje não está chovendo, mas está nublado né. Agora eu vou trabalhar, quem vai trabalhar também tenha um bom dia e quem já trabalhou e que está assistindo esse vídeo tenha uma boa noite ou tenha um bom trabalho né e nunca perca a esperança e sempre, sempre, sempre a fé é o que nos mantém de pé tá, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível chegar até Deus para conversar porque você tem que crer que Ele existe, então a fé é o que nos mantém de pé tá. Então deixo aí com vocês essa mensagem, deixo com vocês esse nosso momento aí, esse amanhecer, esse céu nublado, falo com vocês aonde vocês estiverem, vocês dão um, faz um comentário, dão uma curtida, entendeu, e ficam na bênção do Senhor tá, um bom dia para todos. Tchau.